A SPR 2007, partida, 7.500 viu, 7.500 aqui ó, 7.500, tem essa bis linda e maravilhosa, tem essa pop aqui ó, show, outra pop preta, moto titã, tem a bróis, tem a jepe nova, olha aí ó, tem a pepita, tem essa bis, muitas motos aqui novas aqui no Araga, Araga's Veículo, cuida, vizinho aqui ó, sinalzão da Vicente Ciebra, vem ser feliz aqui ó, loja Araga's Veículo, coração de tapoca aqui ó, preço e qualidade, compra e vende, financia a moto, compra e vende, financia a moto, Araga's Veículo, é show papai, vem ser feliz aqui na loja Araga's Veículo, muito que dá oportunidade pra você comprar sua moto, preço bom que cabe no seu bolso viu, vem ser feliz aqui na loja Araga's Veículo, que tá pipoca, Ceará, é show papai, bom dia a todos. Sim, sim, sim.